Oi gente, tudo bom com vocês? Pois é gente, sou eu, sou eu, Sandra Regina, aqui do canal do Casal 4.0. Bom gente, começou então 2023, né? Quem me acompanha lá no Instagram, se você não me acompanha, eu vou deixar aí pra você, tá? Me acompanhar, sabe que eu coloquei as minhas trancinhas, né? E o marido tá me mandando mensagem agora, eu tenho que desligar esse wi-fi aqui, senão não vai dar pra me gravar. Bom gente, eu estava me arrumando aqui, né? Para sair. O tempo está meio chuvoso, né? Hoje. E então, também liguei lá pra onde eu ia e não dá pra mim ir, eu tenho que agendar. Então, o que vai acontecer? Eu ficar em casa aqui e tentar fazer um vídeo pra vocês. Como eu tava falando, já é 2023, hoje é dia 2 de janeiro, né? São, vai ser 10 horas agora, né? Já é 10 horas agora. Então, eu vou... Para de chorar. Então, eu vou fazer um vídeo aqui, tentar fazer um vídeo. Hoje o marido é pra soltar meio-dia, tá? Hoje é segunda-feira pra ele soltar meio-dia. E eu vou... Estou com fome, pois eu estou de jejum. E eu preciso comer alguma coisa, eu não sei o que eu vou fazer. Ainda, né? Mas eu quero começar um vlogzinho aqui com vocês. Bom, gente, eu espero que esse ano a gente possamos, tá? Continuar a nossa parceria por aqui no canal, tá? Espero que todo mundo fique bem, com muita saúde. Que Deus abençoe a nossa vida, que dê muita saúde pra nós. Que eu espero que a minha saúde continue como estava em 2022. Sem nada de parar em hospital. Eu espero que esse ano também continue assim, tá? Então, eu vou fazer as coisinhas aqui e vou mostrando pra vocês, tá bom, gente? Bom, gente, eu vou comer aqui um pãozinho. Ó. Fazer meu de jejum, que já tá na hora já. 10h15. Agora eu vou comer o meu pãozinho. Vou fazer aqui um sanduichinho pra mim, uma torrada. Mas antes eu vou mostrar pra vocês o que nós compramos, tá? Mostrar pra vocês aqui. Ó. Vou virar aqui pra mostrar pra vocês o que nós compramos aí, marido. Compramos essa panelinha aqui, ó, de aroise, tá? Essa marca aqui. Tava afim de comprar uma panelinha, tá? Elétrica. Aí compramos essa panela aqui, ó. Tá? Eu vou ver se eu deixo o valor dela aí pra vocês, que agora é de momento no estume, lembrando. Se eu consigo abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Panelinha. Normalzinha. Tá? Se eu consigo. Ó. Panelinha. Aí vem. Essa colherzinha aqui. Colherinha, né? Ó. Vem aqui. Tá malzinho, né? Que vocês na certa já sabem, né? Pra nós a novidade, porque a gente não tinha ainda essa panela. E aqui vem o medidor do arroz, né? Também vem aqui a parte do fiozinho. E a panelinha aqui, ó. Ó. Tá vendo, gente? Nós ainda não usamos essa panela. A gente ainda não usou. Vamos ver se hoje, de repente, a gente usa. Mas quando a gente for usar, eu quero mostrar pra vocês, né? Ver como que vai sair o nosso arroz aqui. Pra ver se vai ser legalzinho mesmo, ó. Bonitinha, né? Achei bonitinha essa panelinha. Vamos ver como que vai ser pra usar ela. Ó. Pretinha. Bem bonitinha. Amei. Amei essa panelinha. Ó. Vou guardar aqui. Essa é a nossa panelinha de arroz que nós compramos. Eu vou mostrar pra vocês também outra coisa que nós compramos. Isso aqui depois eu guardo. Vou mostrar pra vocês outra coisa. Compramos esse mope aqui, gente, ó. É mope, né? Esse mope. Ó. Quando a gente vê a foto, a gente pensa que é grande, né? Eu me apavorei um pouco com o tamanho dele. Né? Mas eu acho que vai dar pra nós fazer uma limpezinha aqui. Ó. Aí tem as duas partes, né? Que vocês com certeza já sabem, né? Quem não sabe, como eu, né? Pra nós tudo novidade. Porque eu e o marido, a gente não está acostumado com essas coisas assim, né? Ó. Achei assim bonitinho o jeito dele, mas eu achei tão pequeno. Mas eu espero que dê pra nós fazer uma limpezinha aí, né? Usar ele. E que ele dure bastante, né? Ó. Um lado a gente põe a água e no outro lado a gente enxuga um pouco, né? Pra passar no chão, pra não ficar tão, tão molhado. Ó. Essas foram as comprinhas. E também tem outra coisa aqui também que eu vou mostrar pra vocês que nós compramos. Não cai. Tá caindo. Fica quieto aí, tia. Aí tem esse espelhinho aqui também, ó, gente. Ó. Que comprei, ó. Achei bonitinho esse espelhinho. Tá? Tá dando pra me ver lá? Hahaha. Ó. Eu gravando ali. Bonitinho esse espelhinho. Gostei bastante, porque o que eu tinha, que eu tinha comprado outra vez na Shopee, era assim, ó. Ó o tamanho disso pra perto, ó. Então, agora tem o espelhinho de perto agora que eu gosto, né, de ver. Porque ali, né, naquele espelho ali, ó, da penteadeira, fica muito longe pra mim, né? Eu sou ceguinha. Então, esse aqui ficou legal. Ficou legal. Gostei desse espelho. Fazer um pãozinho aqui, gente. Fazer. Preparar um pãozinho aqui pra mim comer. Tô com fome. Já passou o horário já do meu remédio. Estou de férias, né, gente? Quer dizer, as férias coletivas já foram uma semana. Então, essa semana, eu já estou voltando a trabalhar, né, graças de Deus, né? Quinta-feira agora. O marido, daqui a pouco mais, tá de folga aí também. Vou pegar a chimia dele aqui. Dá vontade de pegar uma coisinha doce. Sou muito chegada, mas da vontade, não tenho a coisinha doce. Pouco mais ele solta, meio-dia ele solta. Então, eu vou arrumar um almoço ali. Não sei se eu já deixo pronto. Quero fazer uns bolinhos pra deixar pro café da tarde. Não sei se ele não vai trazer pão também, né? O marido adora um pão. Eu queria comer uns bolinhos. Bolinho frito. Sabe, gente? Uns bolinhos fritos. Por mais eu vou abrir a casa pra esses gatos aí, que estão tudo loucos. Agora eu vou pôr, ó. Reparei, agora eu vou pôr na... Ali na torradeira. E vou fazer uma limonada pra mim tomar. E comer esses pãozinhos. Hoje isso vai ser... Vai ser tudo diferente. O marido já avisou que tá chegando. Já pegou o ônibus. E eu vou fazer aqui, tá? Um arroz. Comecei a preparar um arroz. Peguei o que sobrou aqui da nossa ceia, tá? E tô misturando aqui nesse arroz. E é isso que nós vamos comer hoje. Tá? Sobrou lentilha também. Aí eu resolvi misturar aqui. Vai ser o seu brazuca. Vou fazer serenata. Vou dizer que te amo pra todo mundo lá na praça. Vou ser seu brazuca. Vou fazer serenata. Eu sei que vão falar que eu tô na garrafa. Hoje isso vai ser... Vai ser tudo diferente. Vai ser o seu brazuca. Vai ser um... Vergonha também. Vai ser um... Vai ser... Vergonha também. Agora já sabemos um... V 1973